Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te soube Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas pra fazer você se sentir orgulhoso Mas pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu porque você se sentir orgulhoso Com mim de novo Pra fazer você se sentir orgulhoso E aí Pra fazer você se sentir orgulhoso